Uma distribuidora de bebidas, esse foi o palco de um crime envolvendo quatro pessoas que aconteceu na madrugada de sexta para sábado. Segundo informações da polícia, todos os envolvidos estavam nessa distribuidora, aqui no setor Ponta Caiana, também em Trindade. Vítima, autor e também a mulher que teria dito para o autor que supostamente o homem teria passado a mão no corpo dela, estavam bebendo aqui. Daqui, eles saíram direto para a casa do seu Admilton, que é pai do autor. A vítima não conheceu o autor, mas todos estavam bebendo aqui. Surgiu então um convite de que eles saíssem da distribuidora e fossem até a casa do pai. Para lá, eles continuassem então no local a ingerir bebidas alcoólicas. Só que a confusão teria começado mesmo aqui na porta da distribuidora. A distribuidora fica no setor Ponta Caiana, em Trindade, mesmo bairro onde mora o pai do autor do crime, para onde o grupo teria ido continuar a beber. Assim que eles chegam no local, o Adson teria dito que viu o momento em que o Pablo teria passado a mão na Munique. Nesse exato momento, ele chegou a comentar com a vítima a seguinte frase. Eu vou te ensinar como é que faz quando se mexe com mulher de Goiano. Goiano, na verdade, era o apelido, o nome conhecido de Adson, o autor do crime. Imagens de câmeras de segurança mostram quando o autor e a vítima chegam na casa do pai. Pablo de Oliveira Moreira Silva, de 27 anos, já entrou na casa meio desconfiado, porque a confusão começou ainda na distribuidora. As câmeras também flagraram o momento do crime. Na imagem, é possível ver quando a vítima recebe os golpes de faca. Logo em seguida, o homem aparece correndo e some. A imagem também mostra quando o pai do autor passa logo depois. Ele volta e espera uma mulher. Os dois conversam e também somem da imagem. Para a polícia, eles tentaram contar outra história, mas logo disseram o motivo de toda a confusão. Afirmou que houve uma confusão, mas que ele não sabia bem o que teria acontecido, porque ele estaria molhando as plantas. Isso às três horas, três e meia da manhã. Segundo ela, ela estava no interior do quarto, cuidando de um bebê. Lá na DP, a Monique já esclareceu que sabia a motivação do crime. Foi aí que apareceu a situação da confusão na distribuidora por motivos de ciúmes. Adson Souza, a Diverse Oasis, que já tinha passagem pela polícia, foi preso em flagrante. Já o pai dele e também a mulher, que teria sido o motivo de toda a confusão, foram encaminhados para a delegacia pouco tempo depois do crime. Eles foram ouvidos e liberados. A participação dos dois no crime será avaliada pela justiça. Pablo pode ter sido levado para uma emboscada, porque toda a confusão começou na distribuidora. E o convite para ir beber na casa do pai do autor surgiu logo depois. A polícia não descarta que Adson levou Pablo para a casa do pai para cometer o crime. Logo após a prática do crime, os dois envolvidos já foram conduzidos até a DP. E depois, com mais diligências, nós conseguimos efetuar a prisão em flagrante do autor das facadas. Isso em compartilhamento de informações com o primeiro CRPM, que é o Comando de Policiamento da Capital. Ele foi conduzido e preso em flagrante. Quanto aos dois envolvidos na situação, vai ficar a cargo da Polícia Civil a investigação.